Essa cena ficou legal, tem umas ceninhas aqui ali que destacam, mas, em geral, nada demais da opening, bem meia boca, que incrível, esse cavalo de computação gráfica, pra que botar isso na opening, nossa, isso, olha só, que coisa horrorosa, isso não embeleza nada, isso só deixa tosca a opening, pelo menos na opening, bota o cavalo em 2D, pelo amor de Deus, é só na opening, pra que botar esse negócio em 3D, ficou horroroso isso aqui, não entendi. Jogando nele, vestindo de noiva. A gojuta fica cara de boca dela, tá boa até agora. É bonitão. Que momento é bom, faz toda uma cara sério. Ele é um humano, aparentemente, que foi, no caso, é a reencarnação do Maô, ele despertou os poderes do Maô. De novo, desiste, não, eu vou te fazer feliz. Amor, a minha garota é muito doida. Tumamida, você e eu são a primeira vez, mas por que? Isso é... Você é... A cara de pau dela é ótima. Ele altera o clima, cada vez que ele fica nervoso, o afeto psicológico dele. Nada de tornaço. A minha garota é terrível. O nome do anime tá na descrição do vídeo, e se você gostou dele, não esquece de dar um like e se inscrever no canal. Se você quiser acesso à versão completa do vídeo, é só virar membro. Tem um link pra isso na descrição do vídeo. Tchau, tchau, tchau.